Galera, eu vou dar uma dica agora do equipamento que eu estou usando para você que quer começar na pescaria com um rubalo, com camarão artificial e jighead, eu vou dar uma dica agora do material que eu estou usando aqui, então esse é o meu equipamento que eu estou usando, uma varinha 6.2 de 14 libras, uma carretilha Venator SW, uma multifilamento 018 e um líder 030, o camarão é maré, também tem um snapzinho aqui para facilitar a troca de camarão das cores, o anzol é um 2.0 e 5 gramas de chumbo, beleza rapaziada? Um forte abraço, acompanha essa pescaria aí que foi show de bola, beleza? Forte abraço a todos! Tchau, tchau! E aí galera, soltar o robalinho Vamos embora! Olha aí galera, pevinha, vamos para a soltura Bem calminha Peixe bom galera Eu acho que é um rubalo Peixe bom Peixe bom Peixe bom galera Olha peixão Peixe bom Tá fazendo o que quer com o caiaque Que peixe é esse meu Deus Rubalão, rubalão Rubalão flecha Ai meu Deus, bebe água Toma linha Peixão, peixão, peixão Peixão galera Ah vai quebrar minha vara O balão O balão Tá pego Muito obrigado papai Meu Deus, que monstro Monstro, 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 monstro Que peixão galera Que peixaço Meu Deus, sumiu o camarão dentro da boca dele Inchar o torno Inchar o torno Olha isso aqui Meu Deus, quase perdi meu pulsar Olha o peixe Olha o tamanho O tamanho desse peixe Olha o flechão Meu Deus do céu Olha lá Onde é que tá o camarão Barbaridade Foi quase no intestino Olha o tamanho desse flecha Barbaridade Que flechão galera Meu Deus Olha lá O camarãozinho Ficou minúsculo Olha aí Olha aí galera Olha o peixão Olha o flechão Que coisa linda Calma peixão Olha aí Olha isso Olha o bocão Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Olha aí Colão Meu Deus Olha Que peixe mais lindo Aí galera Vamos fazer a soltura Desse peixão Aqui Desse flechão Aqui Que vai crescer muito Esse aqui é um peixe De uns 3kg Mais ou menos Olha só Que coisa linda Isso aqui Cresce muito E chega a 10 12 12 15 20 25 Isso aqui tem que crescer Rapaziada Então vou fazer a soltura Agora desse bichão Vamos posicionar aqui Vamos ver Vamos ver Bem devagarinho Que coisa linda Obrigado Papai do céu Abraço pra todo mundo Comprei essa pescaria Que foi sensacional Beleza Valeu Então galera Eu estou aqui No meio da pescaria E acabei de pegar Um peixão aí bonito Um flechão E olha só Como é que ficou O meu flucarbo Não sei se vai dar Pra focar aí E visualizar Meu flucarbo Ficou todo áspero Aqui Eu peguei um vovalo E ele raspou Totalmente Isso quer dizer Que ele diminuiu A capacidade De resistência Do meu flucarbo Meu líder Então eu não posso Correr o risco De jogar Esse camarão Com esse líder Nesse estado Porque eu posso Perder um peixe Um troféu Então Eu não posso Arriscar jogar Assim como Bater um peixe grande Então esse flucarbo Que é de 0,30 Ele já não tem A mesma força A mesma capacidade De resistência De 0,30 Então ele está Bem abaixo disso Então eu posso Perder um peixe bonito Um troféu aí Por causa desse flucarbo Então o que eu tenho Que fazer é trocar Então eu tenho Que cortar ele aqui E refazer o nó Porque eu posso Perder um peixe Por causa desse flucarbo E o nó Que eu utilizo aqui É o nó rapala Então o que eu faço É dar um nozinho Simples aqui É um nozinho cego Passo por dentro Do meu snap Que já está no camarão E no jig head Passo por dentro Da argolinha aqui Aproximo E começo a trançar aqui Uma Duas Três E quatro E volto E passo por dentro Do nozinho Do nozinho cego Aqui que eu dei no dízio Nozinho simples Mantenho firme A ponta aqui E segue para a carretilha E puxo a ponta Que eu passei por dentro Do nozinho simples E aperto Está pronto O nó rapala É o nó que eu utilizo Para pescar Com camarão artificial E com plugue Com plugue Um nó muito resistente E deixa a isca Trabalhar Livre Cortou a sobra Ele fica assim Beleza? Valeu! Essa é a dica Que eu tenho Para vocês hoje Que eu tenho Eu tenho Que eu tenho Deixe Eu tenho Eu tenho Que eu tenho Do o Foi embora Eles vão roubá-lo bonito, galera Olha que roubá-lo lindo Roubá-lo para encerrar o dia Olha aí, galera Aqui roubá-lo Vou embora Tchau